Vamos pra gente se despedir, até porque é a nossa setorista, né, do show da Madonna. Então, todos os dias, ela se compromete com informações aqui sobre o show até lá, né. Tá cavando um bastidor ali, né, tá cavando um… Pra todos nós, tá? Exato. Porque a Agatha… Ah, acho que num feriado aí, que você não tava, a Agatha prometeu o seguinte… Prometeu, tá? Um bar com o Bandirinhos FM, né? Tá brincando. Pra gente assistir, a gente assistiu. Adesivo e tudo. Adesivo não, Agatha. Outdoor, não? Isso. Outdoor, isso. Outdoor, ali, um letreiro, um LED. Não, mas é sério, isso é nada, né? Não, ela falou que tem um sonho e dois reais, e é com isso que ela vai buscar. Um sonho e dois reais e um amigo na marinha. Isso, é tudo que a gente precisa. Mas, Agatha, eu tava vendo hoje, acho que foi no Globo que saiu, que a diária no Copacabana Palace já não tem mais. Já tá lotado o Copacabana Palace. Só por isso que a gente não vai ficar lá, tá, gente? Só por isso. É, só por isso. Não me planejei tanto. Exatamente, mas é o seguinte, quiosques, já todo mundo se organizando pro show da Madonna, nos quiosques, já com o seu plano de open bar, cadeira... Pera, 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 antes do quiosque, bem rapidinho, os valores das diárias do Copacabana Palace... Eu vi de 8 a 46 mil reais. Isso. Tá. Mas foi só porque deu ruim, né? O dinheiro de troco. É, 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 o dinheiro de troco. Sonho, sonho e dois reais. Mas sobre a... Eu perterromper, pode prosseguir. Pois dessa. É, o que eu queria perguntar pra vocês é se vocês estão preparados pra... Vocês falam quantas línguas? Porque vai ter muito estrangeiro. Meia. Não passar nada da Madonna, entendeu? Vai ser o que vai ter de gringo 27% a mais nessa época do ano só pra ver a Madonna. Eles já garantiram a passagem e aí a gente tá conseguindo monitorar, trazer esses dados. A galera vem da Argentina, vem dos Estados Unidos, isso tudo pra ver a Madonna de perto. França, Reino Unido. Então, assim, vocês vão ter que gastar todos os cursinhos feitos anteriormente. Isso, pra conseguir ver a Madonna. Sobre os quiosques, eles estão oferecendo ali cadeirinha, tá, gente? Não é mesa, bufê, mas é a cadeirinha open bar. Mil reais, pra ficar pertinho ali da Madonna, aqueles quiosques. Mil reais. Mil open bar, quiosque. Assim, se você for pensar que o Copacabala fala se tá 40 mil, é. Mil reais, pé na areia, pézinho na areia pra ver a Madonna. E open bar, né? E open bar, é. Eu não tenho, não pago, mas... Pra quem tem, pô, quem tá com essa grana livre aí. É. É. Eu tava com o Megalho, e vocês, meninos? Vocês, agora, meu sonho acabou. Eu tava com o Megalho nos mil reais. Não, eu tô ainda contando com o barco. O momento não é bom, viu, Agatha? Eu tô contando ainda com o barco. Eu botei toda a minha esperança nisso. Eu tô nessa esperança. Como é que é a parada do barco? Se a gente tiver um barco na mão e um sonho na cabeça, é só chegar e ancorar? Só ancorar, só ancorar ali na frente, é. Não, então por que não, gente? É um barco. Não, porque eu tô te falando. Eu tô com essa ideia. O aniversário da rádio tá aí, pertinho também. E é barato, né? É super barato. Mas um barquinho, um barco, um barco, um barco, um barco, um barco qualquer lá, a gente pega ali do... Batomuxi não, pelo amor de Deus. Você não vem com essa ideia. Batomuxi não. Não, batomuxi é um conceito. Tá bom. Vamos ver. Vamos ver o que a gente faz aí, Agatha. Um beijo pra você, até amanhã. Beijo, pessoal, até amanhã. Beijo, até. Música